Foi realizado hoje o velório do casal e das filhas que morreram na queda de uma aeronave em Roncador na última terça-feira. Os corpos foram velados no ginásio de esportes da cidade de Goiouerê. Vejam. Amigos, funcionários e familiares se despediram da família que foi vítima de uma tragédia. O número de flores representa bem como todos eram queridos na cidade de Goiouerê, no noroeste do Paraná. Milhares de pessoas passaram pelo ginásio de esporte para prestar a última homenagem para Valdecir Cruzeiro, de 56 anos, Luciana Brito Cruzeiro, de 45, e as duas filhas, Beatriz, de 23 anos e Júlia, de apenas 18. Todos vítimas de uma tragédia após a queda desta aeronave de pequeno porte. Essa funcionária que trabalhou por 23 anos cuidando das filhas do casal fala da perda irreparável. Muito, 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 ela, mãe dela, todo mundo, Valdecir, meu Deus, aquelas meninas, as pessoas que, meu Deus, meu Deus. Que pessoa, que patrão? Ela falava assim, tia Alice, pra mim você não é funcionária não, você é minha. Essa frase, você é minha, tia Alice. A família chegou aqui no aeroporto municipal de Goiouerê por volta das 6 horas da manhã e tiveram acesso à aeronave de pequeno porte que estava no hangar, que justamente pertence à família. Às 6h40 da manhã, a pessoa que cuida aqui do aeroporto ouviu a aeronave decolando. O tempo estava bom, só que em menos de uma hora depois da decolagem, a tragédia aconteceu. O tempo estava bom, o tempo estava aberto. Aí, mais pra frente, pode ser que ele pegou essa turbulência, né? A queda aconteceu entre as cidades de Roncador e Mato Rico, na região central do estado. O destino era Guaratuba, onde a família tem uma propriedade. Parte da aeronave ficou sobre esse pequeno rio. Outros destroços, espalhados por uma plantação de soja e nas árvores. O que motivou a queda, ainda não se sabe, mas no momento do acidente, o tempo estava fechado. Tinha dado uma pancadão de chuva bem forte mesmo, né? Na hora da chuva já ouviu o barulho. Então, esse aí, o carculo que foi um mau tempo, de certo? Atrapalhou o piloto, sei lá. Estava acabando de tomar café a hora que eu escutei o barulho, né? Isso ali foi na base de sete e meia da manhã. O barulho foi forte? Foi forte. Forte mesmo o barulho. Eu não sei, esse avião, acho que já chegou a explodir no ar, né? Porque tem pedaço a distância de 500 metros ou mais, né? Então, eu calculo que esse avião explodiu no ar, né? A aeronave do modelo Cessna 177B, que caiu, tinha como piloto Valdecir. E foi comprada há pouco tempo, em meados de setembro deste ano. De acordo com amigos e familiares de Valdecir, ele sempre foi apaixonado pela aviação e tinha permissão para voar. Sempre gostou. Ele tinha aviação agrícola antes. Aí eu não sei se era ele que pilotava, era outro. Porque quando eu vim pra cá, aí ele já não tinha mais a aviação agrícola. Aí só era apaixonado pelo aeroporto. Nas camisetas dos funcionários, a homenagem para o patrão, que eles afirmavam que, na verdade, era um amigo. Uma tragédia, uma fatalidade que não tem explicação. Pessoas de luz, pessoas de amor pelo próximo, pessoas que vão fazer muita, mas muita falta mesmo. Tanto pra nós, funcionários, como a família, a sociedade toda. O céu tá chorando hoje, por quatro pessoas extraordinárias. Eles, mais que nossos patrões, nossos empregadores, eles eram nossos amigos. Primeiramente, nossos amigos. Sempre. Alguém que ficasse doente, socorria. Aconteceu isso, vamos lá ver, faz alguma coisa. Então, é sempre, em primeiro lugar, o ser humano e depois o funcionário. Ser humano em primeiro lugar. Sempre. Sempre solícito, aquilo que era buscado a ele, nunca tinha um não como resposta. Sempre estava disposto a ajudar a comunidade goerense, seja no trabalho, seja na questão financeira também. Nunca deixava ninguém de mãos vazias. Se você tinha uma promoção que estava voltada a uma causa social, lá estava o Valdeci para poder ajudar. Ele, a esposa Luciana, sempre dispostos a ajudar aqueles que fossem buscar um auxílio. O enterro aconteceu no cemitério municipal de Goiwere. Segunda-feira. Tchau.